Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um vídeo para vocês de comprinhas e comprinhas do Aliexpress. Então se você gosta desse tipo de vídeo é só continuar assistindo. Essas compras que eu fiz já faz mais ou menos uns 50 dias e chegou tudo essa semana. Eu fiz uma compra boa de vários vendedores diferentes lá no Aliexpress e eu paguei tudo junto. Então eles foram sendo liberados aos poucos e chegaram em datas separadas, mas aproximadamente tudo na mesma semana. Teve compras que chegou um dia, no outro dia chegou outro e foi assim. Por isso que eu digo que levou em média 50 dias para todos os produtos chegarem aqui na minha casa. Todos os produtos eu já abri e são todos cosméticos, mas eu deixei, tentei preservar o máximo a embalagem para que eu pudesse mostrar para vocês como que ele chega até a nossa casa. Eu vou começar mostrando esse aqui que eu nem lembro o que é também. Vamos lá. Ó, aí ele veio todo embaladinho e agora eu já sei o que que é. São três réplicas de batom da MAC, que eu comprei justamente para fazer um outro vídeo de comparação entre o batom original e o batom réplica. A embalagem dele é muito igual, muito bem feito, todos os lados e eu comprei três cores. Eu não vou mostrar um por um a embalagem porque são todas iguais e eu comprei essas cores. Aerion, Ruby U e Kenji Amin Amin Am, que são coincidentemente os meus batons preferidos. Agora eu vou abrir cada embalagem para mostrar a cor e a embalagem. Ó, então são esses batons aqui. A embalagem é muito igual, ó. Eu vou mostrar um por um só para mostrar mais a embalagem primeiro, que todas são iguais. Sim. E ele vem também o nomezinho. Esse aqui é o Ruby U. Aí uma coisa, eu tenho os originais. Então, uma coisa que eu notei que é diferente é a numeração, porque embaixo do nome ele sempre vem uma letra e o número da cor, correspondente da cor. Então, esse aqui, a réplica é diferente, a numeração. Mas, aparentemente, ele é bem igual, tá? Aí, aqui, esse metalzinho é um pouco mais... Como é que eu posso dizer? É um pouco diferente do original, mas eu... se eu recebesse, eu acho que eu nunca notaria. E como ele veio de longe, ele deu uma derretidinha aqui na bala do batom. Mas a cor dele é muito bonita e eu achei igual. Esse é o Ruby U. O Erin, que também derreteu um pouquinho. A bala, né? Mas, tranquilo. Isso não mostra que é réplica, por isso. E o Candy Yummy Yummy. Olha, as cores são idênticas. O cheirinho, na verdade, é diferente, porque o outro, ele tem... o original, ele tem um cheirinho mais abaunilhado. Esse aqui, ele quase não tem cheiro, assim, mas eu também não notaria diferença por isso. Então, do batom, foi isso. Eu faço um outro vídeo mostrando melhor eles e comparando com os originais. A próxima comprinha é este pacotinho, que veio aqui, deixa eu ver... Ah, uma caneta delineadora. É Xing Ling, não tem marca nenhuma, sim, mas também não é cópia de nada, então é uma marca deles lá. E eu vou fazer uma resenha e testar pra ver se é bom. Os preços, como eu já comprei faz tempo, eu não me lembro. Então, eu vou pesquisar e eu deixo aqui no próprio vídeo o preço. Agora, eu vou abrir pra ver se ela é boa. Assim. Cheirinho bem forte de, sei lá, álcool. E ela é bem... parece bem preta, ó. Gostei. Agora, o próximo pacotinho é esse aqui. E ele veio até com plástico bolha dentro, bem legal. E é um batom líquido. Esse aqui também não é de marca nenhuma. E é a cor... Ah, tá aqui na tampinha. É a cor 32. E a marca... Não sei dizer qual é, mas é este produto aqui. A cor dele é bem bonita. É um tomate, assim. E é um batom mate. Vou passar na minha mão pra ver se ele é legal. A cor dele é muito bonita. Agora, eu vou esperar um pouquinho pra ver se ele vai secar. Enquanto isso, eu já vou passar pro próximo produto, pra esse vídeo ficar mais rapidinho. Então, o próximo pacotinho é este aqui. E é uma máscara pra dar volume. Na verdade, eu comprei duas dessas. Eu vou até procurar a outra. A outra tá aqui. Um pacotinho maior. Ó, eles são todos assim, com plásticozinho bolha, bem embaladinho. E... A outra é esta aqui. Também é Xing Ling. E eu já vou abri-la pra mostrar. Ó, vem bem empacotadinho, ó. Bem direitinho. Essa é de oncinha. E é daquelas que um lado é um pozinho. E o outro é o gelzinho pra deixar ele mais volumoso e alongado. Então, eu já tinha testado uma marca que eu comprei aqui nas lojas. Mas... Eu não me lembro também o preço. E era muito boa. Então, por isso que eu resolvi comprar a da China. Porque a que eu comprei aqui veio de lá. Então, eu vou mostrar aqui. Essa aqui. Olha só que linda. Toda de extraz aqui do lado. Muito bonita. E se eu não me engano, foi bem baratinha. Ó, aqui é o ladinho do... Da máscara mesmo, ó. E agora eu vou achar o ladinho do pozinho. Meu Deus. Veio bem fechado. Ó, eu vou tentar mostrar. Ele é tipo uma fibrazinha. Não sei se vai dar pra ver direito. É uma fibrazinha, assim, bem delicada que a gente passa... Eu não lembro se é primeiro ou se é depois. Eu vou me informar melhor. Depois eu deixo aqui nos comentários. Eu já testei de outra marca e eu adorei. Então, por isso que eu comprei duas. E comprei de duas marcas diferentes, né? Pra... Pra saber qual que é melhor. Ó, a outra é no mesmo estilo, ó. Essa aqui é supermodel. Assim. E... Tá lacradinha. Vou abrir ela também. Vem bem embaladinha, ó. E ela é assim, de plástico. E agora vamos lá. Ó, essa é diferente. A fibra dela já é branca. Aparentemente, essa aqui já é pior. Vamos ver. E aqui a máscara, ó. Olha, só olhando assim por cima, eu já tô achando essa aqui mais fuleirinha, assim. Vou fazer o teste aí e depois eu falo. Aí o próximo pacotinho é este aqui. Veio no isopor. E eu fiz um cortezinho nele pra poder deixar na embalagem. Este pozinho é o... Rula. Rula. Sei lá. Não me lembro. É sugestivo o nome. E eu queria muito que é pra fazer contorno. E é bem carinho. Essa marca é da Benefit. Claro que é réplica. Eu comprei no AliExpress. Mas, como é pra passar assim por cima já da base, pra dar o contorno, eu acho que não vai ter problema de alergia, de fazer mal. A embalagem dele é essa. E eu tenho que tomar cuidado porque ele veio quebrado, este aqui. Ó, veio assim. Tem a tampinha. Aí ele vem o pincelzinho. Bem igual da marca. Eu já olhei na loja. Então, eu sei que é bem parecido mesmo. O pincelzinho é este aqui. Ele é bem maciozinho. Bem gostoso. Vou usar pra aplicar, sim, o produto. Aí ele vem uma tampinha plástica. E este aqui eu não sei se eu vou conseguir mostrar direito porque ele veio quebrado, ó. Este aqui é normal, né? É sorte. Nunca tinha acontecido comigo, mas sempre tem a primeira vez. E ele veio quebrado, mas eu já vi alguns vídeos de recuperando essas sombras, tudo que é pó. E eu vou testar pra ver se eu consigo recuperá-lo. Acho que vai dar certo. E se eu conseguir recuperar, eu vou usar bastante porque a cor dele é bem discreta pra fazer um contorno que serve pra todos os tipos de pele. E vai ficar muito bom. Aí o último pacotinho é este aqui. E é uma coisa que eu queria muito. Eu não tinha esse pozinho pra fazer a sobrancelha. É uma sombra pra sobrancelha. Eu queria dar como tem um grama, mas eu achei um absurdo. Acho que é R$81,00 esse estojinho aqui que vem as mesmas cores. E eu já tinha comprado de uma outra marca, da Fenza, mas eu não gostei porque a cor dele era um marrom mais claro, assim, ele ficava muito marcado. E eu acabei usando esse estojinho pra marcar côncavo, pra sombra normal, não pra sobrancelha. Aí este aqui, eu achei as cores bem parecidas com o da Contenho um grama e resolvi testar. Ele foi bem baratinho também, vou deixar o preço aqui. Agora eu vou abrir pra mostrar. Ó, ele é assim. Eu vou tampar aqui porque embaixo tem um espelhinho. Vem um pincelzinho. Chanfradinho, assim. O pincel é bem vagabundinho, né? Mas, mas também dá de usar. Ou pode usar um chanfrado que você tem em casa, como quiser. E aqui eu vou tampar o espelhinho. Ó, as cores dele são muito boas e eu adorei. É sombra pó mesmo. Aí ele veio um marrom mais clarinho e um marrom mais acinzentado. Eu vou fazer um swatch aqui pra mostrar pra vocês. Um marrom mais clarinho. Bem clarinho. E o outro do cinza. Ó, o batom já secou também. Eu esqueci de mostrar. Ó, então aqui tá o swatch. Esse é o marrom mais escuro. E esse é o clarinho. Então ele fica bem escuro mesmo. Pra fazer a sombrancelha vai ficar perfeito. E aqui é o swatch do batom. Então ele ficou bem sequinho, ó. Ficou uma cor bem bonita. Nossa, e esse estojinho aqui vai me quebrar muito. É o galho. Porque eu faço a minha sombrancelha com aquele lápis 6B. E eu experimentei na loja. Eu dar contei um grama e tava tentando achar uma réplica. Mas não tive coragem de comprar o original, né? Então esse aqui é o item que valeu muito a pena. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas comprinhas do Vale. Eu compro com uma certa frequência porque o preço é muito mais barato. O único problema é que demora um pouquinho pra chegar, mas aí você tem que comprar e esquecer. Vale cada centavo. Apesar do dólar estar caro, mesmo assim o preço sai tipo a metade do preço. Muito mais barato às vezes. Como esse produtinho aqui, essa máscara para cílios. Eu já olhei aqui na loja e eles vendem a 60 reais. Eu não me lembro o preço, mas como eu vou deixar aqui embaixo, vocês vão poder comparar bem certinho. Se eu não me engano, deve ter custado no máximo os 3 dólares. Porque eu sempre compro esses mais baratinhos. Então não daria nem 10 reais. Então vale muito a pena e não tem frete. Então é isso, pessoal. O vídeo termina aqui. Já mostrei todas as comprinhas. E eu recomendo muito esse site. Vou deixar o link aqui embaixo também. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de dar um joinha pra ajudar na divulgação do meu canal. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.